Galera, antes de começar esse vídeo, temos um recado muito especial para dar para vocês. Nesse ano, além do terceiro teatro, estaremos com um novo projeto. O UTC Stand-Up Show! O nosso show de Stand-Up Comet com convidados especiais que, inclusive, já apareceram nesse canal. E se você quiser saber da nossa agenda, onde é que a gente vai estar, é só ver as informações aqui embaixo. Ou seja, se você gosta de UTC, não pode perder. Vem se divertir com a gente, rapaz! Está começando o U-Mate Trocadilho Championship, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! E no programa de hoje, todos enfrentam o riso frouxo dos Castro Brothers, Rafael Studdard! Parabéns para mim, estou muito feliz que os Castro Brothers me deram esse presente de aniversário. gravando um Todos Contra Mim. Mas eu também gostaria do seu presente de aniversário para mim, se inscrevendo no meu canal. Se você se inscrever no meu canal, você me deu um presente e eu vou ficar muito feliz. Então, por favor, vai lá! Barra Studdard7, procura por mim e vamos ser felizes em 2019! Fala pessoal, Rafael Studdard7 aqui e eu estou aqui comendo o melhor pastel de porra que eu já comi na minha vida! Que pastel incrível! Aaaaaaaah! Já percebeu uma porra que você fez algum pedaço de County H pedaço deidade de honras bem... Vila Dominie no Tchau. 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 Aé, semia. Banana. Banana. Eu nunca imaginei que isso ia ser... Ah, eu tô suando, cara. Eu tô suando. Eu nunca imaginei que isso seria uma árvore. Pronto, já foi. Vamos para a próxima etapa. Eu quero... Vamos lá. Ih, você trouxe coisa? Eu trouxe. É porque eu olhei isso aqui, ali. Aí eu lembrei de uma história muito boa do Rafael Sturlitz. Uma história... O Rafael Sturlitz disse... Eu sou muito fã do Indiana Jones. E aí, eu fui pra Argentina e eu precisava comprar o chapéu do Indiana Jones. Na Argentina, cara. Eu deixei de ir no obelisco. Deixei... Ai, ai. Eu não fui na Casa Rosada. Eu saí feito louco procurando o chapéu do Indiana Jones. Eu fui na Feira de Santana. Comprou-se. Calma. E aí, eu cumpri. O cara foi na Argentina comprar o chapéu do Indiana Jones. Não faz sentido nenhum. Eu queria indicar a camisa que eu comprei em Nova York. Que é... Ela tem um bolso, olha. Aqui. Que dá pra você botar uma bateria que carrega o seu celular. Que você pode guardar no tênis. É muito interessante. Muito. Quando vocês estiverem em Bali, vocês têm que comprar essa camisa. É... É... Eu queria pedir desculpa aí, porque eu falei... Bali. Eu queria dizer Nova York, cara. E eu queria dar uma cagada aqui. Vendo os... Vendo o trailer dos Vingadores. Caga, 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 rapaz. Porra, fica aí tomando aí, porra. Fala, rapaz. E aí? E aí, pessoal? Fala, pessoal. Eu tô de errei aqui. E eu tô de estudante. Vou fazer uma proposta. Ahn. Te imitar, todo mundo já imita. Todo mundo? É, todo mundo. O Ceará. Tom Cavalcante. Sim, eu já vi. Mas olha só. Eu queria fazer uma proposta. Eu imito você me imitando. Tá bom. E você imita eu te imitando. Fala, pessoal! Não, peraí. Não, te dei um preview. Ah, tá. Me dá o meu preview. Mateus Roncando agora. Mateus Roncando é um pouquinho mais alto. Você pega isso, adiciona uma britadeira. Sim. Sim. E bota no liquidificador. A proposta vai ficar aí em você. Você só dormiu uma vez com ele. Não, eu não dormi uma vez com ele. A dica da semana é levar morfina para dormir. Mas aplique em você. Porque se você aplicar no Mateus, não vai funcionar. Calma. Ele é o único. Ele sob anestesia. Ele ainda assim, é verdade. É. Vou ler agora o trocadilho. Vai. Quando o Michael Jackson visitou o canto... Eu não falo tão exagerado assim. Eu falo parecendo que tem um esmigo dentro de mim, cara. Parece que comi um esmigo. Eu... Tá. Eu tô segurando ele, mas não sei. Eu acho que eu ia. Eu tô na dúvida. Tá. Qual o ator mais chifrado do mundo? Você ia começar a se imitando depois de existir ou não? Não, era só eu mesmo. Tá bom. Qual o ator mais chifrado do mundo? O Bruno Galhaço. Pô, é boa. Gostei. É boa. Gostei. É boa. Brincou aí com o... As línguas, os idiomas. Misturou italiano e português. Porque no italiano o... O GL tem som de LH. Muita gente não sabe. Assim como o GN tem som de NH. Por isso que a gente fala nhoque. Mas escreve guinóche. Para com isso. Você tá imitando o Mateus? Aí, calma. Me deram uma hoje. Que eu gostei. Te deram? É. Diabético. Não, peraí. Descreve como é que a pessoa... Você tava lá na rua, indo comprar o teu picolé de cupuaçu. E aí, de repente... Como é que era essa pessoa? Que horas do dia? Em que local, exatamente? A pessoa chegou e falou... Olha, tem um negócio pra te dar aqui. Vou... Vou... Vou te mostrar como você é complexo. Simplesmente, um amigo mandou no Whatsapp. Henrique, tem esse aqui, ó. Se você quiser fazer lá. Não teve picolé. Não teve cupuaçu. Não teve Jesus Cristo e uma voz do nada. Fumaça, Stranger Things. Não teve porra nenhuma disso. O cara falou... Fala Henrique, toma um trocadilho. Pá, mandou... E eu... Só! Só mais nada! É verdade. Às vezes eu deixo as coisas um pouco mais complexas. Do que são. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Pai, tem onda e areia. O que tem no mar. Fete e barca e sereia. Mateu! Rafael Estudas! Pessoal, essa imitação não faz sentido, cara. Não é tão você assim. Obrigado! Eu não falo, Paulo. Estou imitando o Evandro Mesquita. Exatamente. Porque ele que fala assim, desse jeito meio, blitz, po. Exatamente! Legal que o molecada aí não faz ideia do que é blitz. Eles acham que é só uma intervenção policial no meio da rua, pra pegar alcoólatra, pra pegar imprudente, pegar pessoas que não sabem a responsabilidade no trânsito. Que não deixa de ser, né? É verdade. Importante, né? Só que... Só que... Agora eu fiz um pouco o que dizem que eu faço. Só que na década de 80, teve um cara que teve uma visão, era o momento do fim da ditadura, é a reabertura do processo democrático, em que um grupo totalmente diferenciado do pop rock nacional resolveu colocar no palco um... É, eu tô falando muito... Agora você falou igual a ele! Ficou muito igual, desculpa, não deu. Ficou muito, muito igual. É isso mesmo. É, mas ganhei, mano. Ganhou. Hoje, eu tenho certeza que eu vou ganhar do Studert, porque eu trouxe uma pessoa muito importante. A tia dele. Fred! Estuda! Ô, garoto! Sabe que as pessoas ficam parando na rua e perguntam assim... Pô, cara, você e o Studert sempre perdem, né? É verdade. Vocês têm o riso mais frouxo do UTC. As pessoas... Muita gente não sabe. Quando o UTC começou há, sei lá, quase dois anos, eu tinha muita facilidade pra rir. Muita facilidade pra rir. Pouca gente sabe que eu ria, inclusive, quando você... As pessoas não viam, mas esse olhinho daqui do Fred ficava vesgo e me quebrava. As pessoas não entendiam porque eu... Assim, né? Exatamente. Eu tenho um negócio com o vesgo, que eu adoro o vesgo. Eu tenho um lance... Um panho. Você tem alguma coisa também? E fomego e panho. E o panho? Imagina. Eu não sei imitar panho. Eu não sei imitar panho. Você tá cagando, cara. Tá no banheiro com pisão de ventre de dúvida. Eu não sei imitar panho. Eu sei imitar o Pato Donald. Imita. Quer ver? O cara estava em dúvida se um integrante do TC fez parte de Star Wars. O que ele pergunta pra ele? É estudo da arte? Dia 5 de setembro de 2013 eu tava na rua. Um cara se virou pra mim e falou É estudo da arte. Eu dei de ombros e continuei a comer meus churros de brigadeiro. Luciana D'Aulizio! Eu antes queria dizer que a Luciana está com uma linha de camisetas maravilhosa. Ela realmente não me pediu pra falar isso, mas eu acho importante. São camisas bonitas, lindas. e que estão aí no mercado, se você quiser comprar. Eu queria te agradecer por me ajudar a pagar creche. De nada. Eu sei que creche tá caro hoje em dia. Quanto é que é uma creche? Depende do número de horas. Ah, achei que você ia falar. Depende do número de alunos, do terreno. Um terreno pode ser qualquer um. Qualquer terreno? Baldinho. Baldinho. Coloca lá. Coloca uma galinha fritadinha e tá tudo certo. Uma placa em papelão escrito creche. A mulher desdentada com a mental rasgada. Exatamente. Dá o teu bebê aqui que eu vou cuidar. E serve, né? Exatamente. Antônia Creche. É o nome da menina que cuida dos teus filhos. Você tem quantos? Que eu saiba um. É, então tá bom. Pode ser que tenha um perdido ali. Não. Não, não tem como. Peraí, não tem. Não tem como não. Como é que você fica nove meses com uma barriga que creche? Nossa, eu tô engordando mesmo isso aqui. Vai que alguém sequestrou. Me deixou desacordada. Durante novembro. E pegou meu óvulo. Caramba. Ó, virou fundo. Isso é... É, virou. Isso é muito Black Mirror, cara. Estrua. Eu sei que você tem... Eu não... Quer dizer, eu acho que você tem vários trocadilhos com o meu nome porque você é a mais nerd do grupo em termos de trocadilhos. Então eu vou deixar você fazer... Não, hoje... Hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Então faça. Eu queria que você me ensinasse alguma coisa de física porque você... O estudante, ele é a pessoa mais inteligente do grupo. É a pessoa que tem as dicas, assim, mais interessantes. Então, Rafael Estudante, eu gostaria que você me explicasse uma questãozinha aí de física, mas de uma forma diferente, né? Porque tem uma questãozinha lúdica aí, né? Eu queria que você me explicasse como se fosse o Faustão. Muita gente não sabe, mas essa molecada aí gosta de um sexo. Gosta de um sexo, de uma sacanagem. Eles estão com a aba aqui vendo o vídeo do YouTube e do outro lado tem a aba do X Vídeos. Então, eu... Eu gosto de você que se transita por vários assuntos. A gente começou na cresta da Dona Antônia, a física já foi pra sacanagem. Não, então... Aí, por que que eu tô puxando essa? Eu vou explicar de uma maneira lúdica. Tem até um vídeo do gênero, mas vou aproveitar, deixa aqui, pra ensinar sobre dilatação. Tá. Dilatação. Muitas vezes... Não, com a voz do Faustão. Muitas vezes! Eu gosto do Faustão do Estudante, que ele tem um mazinho. Vai, vai! Terminei! Muitas vezes, você é uma molécula e tem outra... Perguntei em português pro americano. Ei, americano, como é que se fala a unidade de potência? Ele, what? Perguntei pro americano em português. What do we call a potential? Ele disse... O quê? Marcos Castro! Eu queria dizer que eu estou extremamente irritado. Sim. Porque eu tinha preparado uma arma secreta que o Faustão do Estudante fez questão de pegar antes da rodada começar. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. É, a culpa é minha. Eu devia ter dito... Ei, não leia nenhuma carta. Vai que tem uma surpresa. Não tem. Mas vai que tem. Hoje, por acaso, não tem. Mas qualquer dia é do mundo. Qualquer dia é do mundo. É, porque o dia é do mundo. É verdade. É verdade. Você é muito esperto. Olha aqui. A carta... Eu quero que você leia agora o trocadilho. Sim, era pirulito. Era pirulito. E o mais escroto é que tem o número do trocadilho. 2.312. É. Tá lá numa planilha com 2.700 trocadilhos. Se você entrar no Excel, vai ter. E vai ter avaliado pela galera. Porque a gente avalia os trocadilhos. E aí vai estar lá. Infelizmente... Como é que ele tá avaliado? Como é que o pirulito tá avaliado? Ah, tá como o pirulito. Eu mandei adicionar uma nova categoria. Tinha ruim, médio, bom e pirulito. 2.312. Se você digitar o 4, que é a tecla de atalho, aí dá pirulito. Ah, o 4 é a tecla de atalho? É porque 1 é ruim, 2 é médio, 3 é bom, 4 é pirulito. Mas eu tenho um plano B. Isso eu não esperava. É, porque eu pensei em trocadilhos. Trocadilhos de física. Porque esse quadro, ele deixou de ser UTC há muito tempo. O T de trocadilho, ele é de tudo, tudo. A gente faz o Faustão. Tudo, tudo. Tudo, galera. Tudo. É, é ultimate tudo o Champion Chico. É ultimate tudo o Champion Chico. O que é bom também, porque a gente pode evitar um processo do UFC. Ah não, o trocadilho já não é. O problema é ultimate o Champion Chico. Exatamente. A única parte que... A única. Podia ser só T. T, T. Está começando T! Não, cara. É porque ele fala o nome por extenso. Está começando... Trocadilho! Mas a gente não precisa fazer... Não, é porque é a pausa. Ah, entendi. Pra eu deixar claro que foi removido. Entendi. Eu pensei em alguns trocadilhos aqui. Ok, quero ver. Um trocadilho de física, olha só. Qual é o físico que não tem valete, dama e reis? Não tem valete, dama e reis. É o Einstein. Ah... 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 Sabe onde o passarinho fica nas sextas-feiras? Hum... Na gaiola de Friday. Hum... Ok. Você sabe o que eu digo quando eu vejo um grande matemático? O quê? Oiler. É um grande matemático. E quando você... É verdade. É verdade. Você percebeu o que eu falei? Eu não falei oi. Você falou o quê? Oiler. Hum... O Fred ainda não entendeu. O Fred tá rindo só porque... Entendi. Entendi. Matemático oi. Aquele do livro. Onde está o oi? Pior que a gente vai ter que explicar, mano. Qual físico perdeu a voz? Qual? É o Stephen Hawking. Morreu o cara aqui. O Oiler tá vivo. 327 anos. E olha... Olha essa aqui. Panamá... Ele não mexe a boca. É o computador. É o computador. Eu só quero dizer... É verdade. É verdade. a mais forçada de todas. Olha só. Perguntei pro matemático se ele teria um diagrama com dez conjuntos. Ele respondeu... Não ven que no ten. Eu gostei. Mas essa é muito difícil. Essa é muito... Muito longe. As pessoas... Mas eu fico feliz. Pelo menos tivemos trocadinhos no final. Preparei. Preparei. A produção agradece. A gente não tem usado nenhuma dessas. Só usamos o pirulito. É o único. O único. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau! Tchau!